Olá, galera! A Agenda Cultural de hoje faz um passeio pela Cidade Olímpica. Além disso, tem muita coisa boa rolando. Quer ficar por dentro de tudo? É só ficar com a gente, porque a Agenda Cultural começa agora! Cinema é algo que todo brasileiro gosta, né? Então, por que não começar por ele? Curte aí as estreias da semana! Após o devastador ataque alienígena ocorrido em 1996, todas as nações da Terra se uniram para combater os extraterrestres, caso eles retornassem. Para tanto, são construídas bases na Lua e também em Saturno, que servem como monitoramento. 20 anos depois, o revídeo, enfim, acontece e uma imensa nave, bem maior que as anteriores, chega à Terra. Para enfrentá-los, uma nova geração de pilotos, liderada por Jake Morrison, é convocada pela presidente Landford. Nos anos 1920, a rica Marguerite Dumont está convencida de que tem uma belíssima voz e organiza vários concertos privados em sua mansão. Ela é muito apreciada pela generosidade e pelas belas festas, mas ninguém tem coragem de dizer que Marguerite canta incrivelmente mal. Um dia, a artista decide se apresentar em público. O marido teme a reação negativa, mas ela contrata um professor e se prepara para a apresentação de sua vida. A trajetória, a vida e os desafios de alguns atletas paralímpicos que fazem parte das delegações brasileiras de natação, atletismo, canoagem e futebol em fase de preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O dia a dia, a superação, os obstáculos, as alegrias, as tristezas de cada um dos atletas são objeto deste documentário, que também debate a questão da inclusão dos deficientes físicos na sociedade brasileira. A agenda de hoje foi gravada na exposição Linguagens do Corpo Carioca, Vertigem do Rio. Aqui é mostrado o lado humano da cidade que sediará os Jogos Olímpicos Mundiais. Com 800 obras de artistas consagrados como Evandro Teixeira, Pierre Werger e Bruno Veiga, a exposição traz como ponto de partida o corpo de quem vive na cidade maravilhosa. Cultura popular, manifestações políticas e violência são temas abordados nesta mostra que traz à tona as mais diversas faces da vida na cidade. Em cartaz até o final dos Jogos Olímpicos, a exposição fica aberta ao público de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro. Este ano, o Festival Fartura São Paulo será dividido em sete espaços gastronômicos, dois palcos para atrações musicais e artísticas, além de área dedicada para food trucks. Serão 130 profissionais de gastronomia dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. O evento acontece amanhã e domingo no Jockey Club de São Paulo. O ingresso custa R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia para cada dia de evento. Atenção, povo mineiro! A Banda Rosa de Saron faz show neste sábado na cidade de Varginha, em Minas Gerais. O evento, que tem início às 8h30 da noite, acontece no ginásio do Clube VTC, na Praça Marechal Floriano, número 18. Gostou da agenda de hoje? Então promete para mim que você vai se divertir. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau!